Olha o capa Pega como o do capa faz Que isso? Que qualidade do monstro, mano Fala galera, beleza? O que fala? É o Zenami trazendo mais um vídeo aqui do canal, mano E hoje tá aqui com mais um videozinho de Free Fire aqui, mano É, faz uns dias que eu não tô postando um vídeo de Free Fire E a galera está aqui no web, sei lá o que Eu tô ficando bravo que só tem Minecraft aqui nesse canal O bagulho tá ficando doido, é nóis, é nóis Mas é isso, mano Eu simplesmente falei lá no vídeo de Minecraft Como eu não ia parar de fazer vídeo de Free Fire Só pra fazer um vídeo Bom, já tem um, eu acho que já tem um cara caindo aqui Se tiver, mano O bagulho vai ficar doido, hein Tem não, tem não Ainda bem Bom, vou pegar aqui, ó Dois kits Chegar mais nessa casinha aqui Vamos trocar, né Vou pegar essa panela aqui Que vai me defender Quer saber? Já que eu não tô com arma Vou pegar mais uma bala dessa É, mais uma bala dessa de doido Sai daqui Beleza Vamos tá aqui vindo aqui dentro Tá, beleza Vou tá fazendo umas lives aqui no canal Também vou começar a fazer lives aqui nesse canal Nossa Minha garganta tá ruim Só fala isso mesmo Minha garganta tá ruim Isso e tal, mano Vai ter que acabar saindo esse vídeo de Free Fire Eu sinceramente Perdoando vocês aí Que gostam de Free Fire Sinceramente vai postar um vídeo de Minecraft hoje Sinceramente Achei Ah, o pessoal tá 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 o quê? Ela tá falando Tão brigando muito comigo Tão falando Não, eu quero Eu quero Free Fire Não sei o quê Mano Vocês tem que entender, mano Que esse canal aqui É pra É pra duas coisas E, mãe Eu vou criar um canal Um dia eu vou criar um canal aqui De Free Fire Solo E se você não E se você não conhece Eu crio um canal aqui, mano Se Se vocês quiserem Vai tá aqui na descrição Esse vídeo aqui, mano É um canal que vai fazer Eu e meu amigo Só que a gente vai começar A apontar vídeo muito depois Tipo Em agosto Em agosto Porque ele tá viajando Faz as férias, né Mano Então só depois de agosto Mas se vocês já quiserem Dar uma passada lá Pra nós ajudar logo Valeu Isso que eu falo Valeu Valeu muito Pela força Vocês vão dar Cara, mano O canal é novo, velho O canal é novo Mas é lá Lá parece que Se pá, mano Lá vai ser só um canal De Free Fire Se pá, né Vai se Não Porque eu tenho Minecraft, né E vai se ele quiser Se ele quiser Pra mim gravar uns vídeos De Minecraft, mano Velho Tá de boa Pra mim tanto faz E é nóis Então Bom Eu tô com o coletinho Merda demais Vocês tão vendo que eu tô com o colete 1 Colete 1 é tipo um nada Sinceramente é isso Colete 1 é um nada Você Os caras dão um tiro Dão um tiro Assim no colete Colete já Trisca inteiro Já Uma maravilha Adoro isso aqui Mano É É uma maravilha Bom Muito obrigado Por todo mundo Que se inscreve no meu canal Hoje vai ser um vídeo Muito top Porque eu tô agradecendo A tudo Não sei porquê Mano Muito obrigado Por todo mundo A ter Se inscrevido no canal Mano Ó Já tamo já com Quase 220 Iscritos aqui Mano Eu prometi Que não ia chorar Eu prometi Que não ia chorar Mas esse momento É muito emocionante Mas Muito obrigado Aí por todo mundo Vamos aos 250 Até o final do ano Que mano É muito tempo ainda Muito tempo Acho que a gente consegue Chegar até 300 No final do ano Se der né Mas é isso Mano Tá voltando aqui Pra gameplay Tá ligado Gameplay Zona aqui Ou os caras Sumiram Mano Do nada Aqui Tô tentando Achar um cara Aqui pra tretar Comigo Do nada Os caras Sumiram Mas também Porque eu vou Tretar Não tem o gel Sinceramente Pra mim Vencer um cara Tem que tá com o gel Por quê Eu sou muito no gel Porque eu No mesmo tempo Que eu já tô Tirando um cara Eu já tô Colocando o gel Pra me defender Agora se ele Tiver Agora se ele Tiver Eu não tiver Com gel Daí ferrou Ferrou pra caramba Calma 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 Cadê um Um Apoiador Quero Quero Trocar De Aqui Opa Finalmente Eu falando Que eu queria Trocar De Colete Ali Já Logo Apareceu Um Colete Pra mim É Nóis Cadê um Cara Tomei a hora Procurando Um cara Pra me Tretar Não achei Nenhum Até agora O primeiro Então eu aprendi Tudo Calma Isso onde Fazer Esse bagulho Aqui É mó Top Nossa Ó É que Dali mesmo Que eu vou Usar Cês tão Vendo Aquele Car Nossa Ia falar Caminhão Aquele Car Ali Fechou Pra lá Beleza Lá pra Factory Só bora Imagina eu Matando Calma Nossa Eu vou matar Meu objetivo É matar Um cara No carro Se eu não Conseguir matar É porque Eu sou Um Marga Calma Só bora Esse carro Tá lento Em cima Carro lento Caramba Acho que Eu vou trocar Esse aqui Dá uma Tá lento Já na Nenhum É porque Eu acho que é Que é Que é Que é Que é Até se alguém atirar no galo e sai do carro Uau, achei Achei minha princesa ali Por favor, ninguém venha Olha minha princesa aqui Legal Que demais Agora quero ver Nossa Ah, mano, não acredito que eu fiz isso Oxi Caramba Nossa, mano Eu buguei o carro aqui, velho Buguei legal o carro aqui, velho Ei, que idiota Vamos ver se consigo não Nossa, esse carro aqui é muito bom, olha Ele só por cima dos bagulho, mano Nossa, muito top É só agora que eu fui descobrir Porque, mano Eu não sou de andar em carro no Free Fire Eu sou de boa Eu sou O Zé Grandinho Eu mato os caras na arma Não, agora o carro que eu pego, só ligado, no Ficel, aqui, entre essa viruzinha, no caro esportivo, aí o jiu de que eu tava, agora ele tá um monte aqui, nossa, era muito lendário com ele Não, consegui não Assim, de andar com ele, né Porque, mano Toda vez que eu vinha a ele Eu tretava com o cara Daí, na hora que eu acabava de tretar com o cara Eu já não lembrava mais do carro Bom, os momentos que eu tô passando com esse carro aqui Já tem um drop Tem alguém aqui? Tem a W Só que eu não vou pegar ela Corre, só corre Eu vi que deram um tiro, deram um tiro Ó o cara ali, ó Viado, viado, viado Nossa, mano Caramba, velho Não tem mira Agora que seria bom uma WM Chupa esse capa, moleque Só vem Um cara Depois de mil anos Pra tentar achar um cara aqui Ah, não, 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 não Sai O louco, parça O louco, parça O danse, tiradão, esse tirozinho atrás da parede É foda, hein, parça Ah, como o Corinthians não chamou Você tá louco Calma, tira, tira, tira Não, 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 não Sai Nossa, que isso Caramba O cara bugou eu no capa Não é isso O cara bugou eu no capa